Sempre que você Acordar Vai ter que lembrar Por que você ficou tão diferente Nem melhor, nem pior Apenas cansado de cartas marcadas Gente sem calma Gente sem alma Vamos lá pra casa Que eu vou te mostrar Eu quero ouvir outra estação Afinal, nós estamos no verão Não vai ter festa com vocês Eu não quero saber de quem não quer me ver Sempre que você acordar Vai ter que lembrar Por que você ficou tão diferente E só quer escutar Música fácil Cartas marcadas Gente sem calma Gente sem alma Vamos lá pra casa Que eu vou te mostrar Que eu quero ouvir outra estação Afinal, nós estamos no verão Não vai ter festa com vocês Eu não quero saber de quem não quer me ver Que é que for assim O jeito que você vai olhar pra mim Eu vou fazer de verdade Revolução da cidade Até o fim Eu quero ouvir outra estação Afinal, nós estamos no verão 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 Não vai ter festa com vocês Eu não quero saber de quem não quer me ver Porque se for assim O jeito que você vai olhar pra mim Eu vou fazer de verdade Revolução da cidade Até o fim Porque se for assim O jeito que você vai olhar pra mim Eu vou querer de verdade Revolução da cidade Até o fim Não vai ter festa com vocês 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 Não vai ter festa com vocês